As forças de Israel investigam, estão levantando, o Israel vive a expectativa da confirmação da eliminação do número um do Hamas. O que é um momento, pode ser o ápice, né, Duda, do combate, do enfrentamento do Israel no combate ao terror. Boa tarde pra você, querido. Boa tarde, Wilson. É isso, muito provavelmente soldados israelenses que estavam na faixa de Gaza mataram, eliminaram três terroristas e um deles, provavelmente, muito provavelmente, é o Yahya Sinwar, que era o chefe do Hamas na faixa de Gaza. Eles não estavam, não era uma expedição que tinha ele como alvo, teve ali uma troca meio que por acaso, e aí, quando os drones, primeiro, se aproximaram dos corpos desses terroristas, viram que um deles se parecia muito com o Yahya Sinwar. E essas fotos estão sendo divulgadas nas redes sociais, porque os soldados israelenses já conseguiram se aproximar do corpo, e realmente é muito parecido. Já algumas amostras de DNA foram enviadas para análise, essa análise, segundo um canal árabe, já foi concluída. Estão sendo feitos também algumas comparações da arcada dentária, impressões digitais. O Yahya Sinwar é o cara, ele ficou vários anos, mais de 20 anos, em prisões israelenses. Então, Israel tem como comparar essas amostras com as amostras que tinham já desse período que ele ficou na prisão. Então, muito provavelmente, nas próximas horas, a gente vai ter um anúncio, e aí deve ter só uma disputa ali por quem vai fazer esse anúncio. Provavelmente vai ser o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, porque é, de fato, uma notícia importantíssima. O Yahya Sinwar foi o arquiteto do atentado do Hamas, no 7 de outubro. Quando Israel começa a entrar na faixa de Gaza, o objetivo principal é eliminar ou prender o Yahya Sinwar. Então, essa eliminação, muito provável, que teria acontecido ontem, quarta-feira, ela tem uma importância similar ao que foi a eliminação do Osama Bin Laden da Al-Qaeda no Paquistão. Com a diferença de que o Bin Laden estava ali escondido com a conivência do Estado paquistanês. Foi uma operação americana com o objetivo de eliminá-lo. A foto daquela ocasião até ficou... Entrou para a história ali com o Obama, o Joe Biden, a Hillary, todos ali acompanhando o que estava acontecendo em campo. E, daquela vez, foram necessários dez anos, né? Até que os Estados Unidos conseguissem eliminar o Bin Laden. Dessa vez, um ano e dez dias depois do atentado, Israel, então, já teria conseguido eliminar o Sinwar. Tem algumas dúvidas e umas certezas aí. Uma delas é que um dos comandantes que estava com ele foram três terroristas mortos, eliminados nessa expedição. Um deles é um comandante de alto nível do Hamas, que sempre estava com o Sinwar. Então, é mais uma indicação de que realmente era ele. Agora, ao mesmo tempo, ele estava sem reféns, né? Uma informação que tinha das forças israelenses e também que a inteligência americana tinha era que ele estava sempre com reféns para usar como escudo humano. E não havia nenhum refém com ele nessa quarta-feira. Então, alguns veículos israelenses estão dizendo que provavelmente esses reféns foram mortos, assassinados no final de agosto e que desde então ele estaria sem esses reféns, então, portanto, sem escudo humano. Ele foi encontrado ali só com colete, com granadas, muito dinheiro. Em Gaza eles usam os shekels, né? Que é a moeda israelense. Então, eu acredito isso que é uma questão de horas aí para a gente ter um anúncio oficial. É, eu acabei de checar aqui, ô Duda, aqui, pelas algumas agências internacionais, né? O The Guardian acabou de dar uma informação agora há pouco que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele foi informado de que, de fato, há essa possibilidade, né? Então, ninguém crava. Ninguém crava que houve a eliminação. Está ainda todo mundo ali, olha, foi informado da possibilidade de que isso tenha, de fato, acontecido. A chance, a possibilidade, de fato, é grande, né, Duda? Mas, por prudência, a gente tem que esperar a confirmação, quer seja do Hamas, ou quer seja das forças de Israel, né, Iscriba? Exato. E aí, realmente, assim, o anúncio provavelmente vai caber ao Netanyahu. Ele não vai deixar ninguém mais fazer isso, porque o Netanyahu também precisa melhorar a popularidade dele, a guerra tem ajudado ele a recuperar a popularidade. Agora, a gente viu o Yoav Galand, que é o ministro da Defesa de Israel, publicando duas, uma imagem e uma foto muito interessantes, né? Uma é uma imagem que tem o rosto do Hassan Ashala, terrorista do Hezbollah, eliminado por Israel. Do lado, tem um quadradinho ali com um X vermelho, a gente não sabe se seria para colocar a foto de alguém. E à direita está o Mohamed Def, que era o assessor, o chefe militar do Yahya Sinwar, na faixa de Gaza, também eliminado por Israel. Então, já dá uma indicação ali de que falta só a imagem do Yahya Sinwar para colocar ali nessa imagem que o Yoav Galand publicou nas redes sociais. E também, em seguida, faz poucos minutos, o Galand publicou uma foto dele. Ele fez isso também quando foi eliminado o Hassan Ashala, né? Ele com os comandantes ali do Exército, no caso, o comandante do Shin Bet. O Shin Bet é tipo a Polícia Federal que cuida ali também de Israel e também dos territórios, então, da faixa de Gaza. Então, meio que mostrando ali, estamos aqui trabalhando e tal, meio que pegando já um pouquinho realmente da responsabilidade. Essa é a primeira imagem que ele publicou, né? Exatamente, é. Você falava aqui, o nosso grande Matheus Rodrigues foi lá, né? Nosso homem com o olho no lance, já pegou, já publicou, já trouxe a foto. Se você quiser comentar um pouquinho mais, querido, fica à vontade. É, então é isso. Só falta botar ali mais uma foto no meio. É interessante também que não está aí a foto com o xizinho do Ismael Ranier, Ismael Ranier, que era o chefão do Hamas, mas Israel não admitiu que participou dessa eliminação do Ranier, né? O que a gente tem aí é o Hassan na sala à esquerda, do Hezbollah, no meio a fotinha que está chegando agora, e o Mohamed Def, que era o segundo do Hamas, na faixa de Gaza à direita. E, enfim, isso realmente é um... se confirmado, e é uma questão de horas que isso aconteça, é uma grande conquista de Israel, né? Porque, de fato, essa guerra começa, o objetivo ali... Claro que tem... O objetivo máximo era conseguir a libertação dos reféns, ainda tem 101 reféns nas mãos do Hamas, mas também entre os objetivos estava ali eliminar o Yahya Sinwar e o Mohamed Def. O Mohamed Def já foi eliminado e o Yahya Sinwar, provavelmente. Atesa Luke A A F A CIDADE NO BRASIL